A almôndega recheada com queijo mussarela, muito fácil de fazer e dá tempo de preparar aí para o seu almoço. Então, olha só, numa bacia tenho 500 gramas de carne moída, 3 colheres de sopa de farinha de rosca, uma cebola pequena ralada, um ovo, sal, cominho, um pouquinho de pimenta do reino. Vou misturar tudo aqui muito bem e vou enrolar as porções aqui. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Coloquei um pedaço de queijo mussarela no meio e vou fazer assim com todas. Você pode fazer as almôndegas e já congelar elas desse jeito aqui e depois para poder utilizar, só retirar e já levar direto para a panela. Então, aqui para a gente preparar ela bem fácil, coloquei um fio de óleo na panela, vou colocar as almôndegas aqui e vou deixar elas dourar todos os lados dela aqui para ela ficar bem douradinha. Desse jeito aqui, vou retirar todas aqui da panela e nessa mesma panela já com fundinho de óleo, com todo esse sabor aqui, vou refogar meia cebola até ela ficar bem douradinha. Vou colocar aqui duas xícaras de molho de tomate, mais alguns temperinhos aqui, você pode colocar o tempero que você quiser. Vou voltar as almôndegas para esse molho, vou tampar e deixá-las cozinhando aqui por cinco minutinhos em fogo baixo. Depois é só servir com a massa que você quiser, que vai ficar muito gostoso. Já salva aí para fazer depois e se quiser receber mais receitinhas como essa, é só seguir a gente. Um cheiro!